Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro e nessa terça-feira, 2 de julho. Hoje mais cedo no canal Visão Botafoguense, John Textor participou de uma live concedendo uma entrevista super interessante, abordando tópicos muito importantes que, claro, faço questão de destacar aqui pra você. Vou trazer, portanto, algumas das falas do John Textor, fazendo alguns comentários que acredito são pertinentes. Além disso, quero destacar também, entre tudo que foi dito pelo Botafoguense Alain na sua coletiva de apresentação mais participação na Botafogo TV, três declarações a respeito do início das conversas com o Botafogo, o quase acerto no início do ano e também Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. O que será que o Alain comentou sobre isso, hein? Só que antes de mais nada, Fogão, antes da gente trocar uma ideia sobre essas questões, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Estamos buscando os 49 mil inscritos até dia 15 de julho e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Aproveito pra te convidar pra live de logo mais. Eu e o Ricardo Zambuja, como de costume, hoje é terça, então toda terça-noite tem live. Estaremos aqui pra poder trocar aquela ideia com a galera e você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando sobre a apresentação do nosso Botafoguense Alain. Ele que tá realizando um sonho de criança de vestir a camisa do seu time do coração e não vê a hora de estar em campo. Mas até lá vai ter que trabalhar bastante, porque afinal de contas, só no dia 17 de julho. Mas passa rápido, a verdade é essa, passa bem rápido. E muito em breve a gente vai poder aproveitar e curtir bastante o Alain vestindo a nossa camisa e nos ajudando nessa caminhada rumo às nossas conquistas. Na Botafogo TV, depois da sua coletiva de apresentação, o Alain deu algumas declarações. Conforme eu disse, vou destacar três tópicos aqui que eu entendo são bem interessantes. A respeito do início das conversas com o Botafogo, abre aspas. Foi uma coisa muito natural. Estava de férias aqui em janeiro. Surgiu um princípio de conversa com o Mazuco, que estava no clube. De uma hora pra outra a coisa andou. A vantagem de voltar ao Brasil e vestir a camisa do Botafogo foi muito natural. Assinei o contrato em fevereiro. Foi uma coisa muito feliz pra mim e pra minha família. Voltar ao Brasil depois de 12 anos e vestir a camisa do Botafogo é melhor ainda. Espero ter muito sucesso. Você lembra que no começo da temporada o Botafogo tentou de todas as formas que o Alain pudesse ser liberado pra gente poder contar com o jogador já no começo do Campeonato Brasileiro. Mas o Alada não quis saber de negócio. E o Alain falou sobre isso também. O clube naquele momento tinha uma semifinal de Copa. Estava jogando tudo pra tentar uma taça na temporada. Não queria abrir mão de mim. Acabamos conseguindo o título, sendo felizes, ganhando a Copa dos Emirados sobre o nosso rival. Na época eu estava muito confiante. Pré-libertadores, bem fisicamente, pronto pra chegar e ajudar o time. Agora vim após as férias. Preciso de um pouco de tempo. Mas tudo tem o momento certo. Espero que com a minha chegada possa fazer grandes coisas pelo Botafogo. E com toda certeza fará. Eu tenho muita convicção disso e acredito que você também, né, Fogão? Baita jogador é o Alain. Que, por sinal, durante a coletiva de apresentação, deixou bem claro. Nunca teve essa história de, ah, desistiu, se arrependeu de ter assinado com o Botafogo, quer jogar com o Coutinho e companhia no Vasco. Nunca teve nada disso. Jogador de palavra, tinha acertado seu pré-contrato e é isso. Cumpriu com aquilo que foi assinado e também com seu próprio desejo. Alain é botafoguense desde criança. Logo, tá realizando um sonho de menino. A respeito do jogo com o Palmeiras na Copa Libertadores, o Alain disse o seguinte. Sei que é um jogo importantíssimo contra um rival, até pelo que se passou no ano passado. Mas até lá, tem bastante jogo importante. No momento oportuno, vamos preparar esse jogo. Temos um tempinho com outros jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Pensar no Cuiabá primeiro, depois, adiante, jogo a jogo. No momento certo, vamos preparar o jogo com o Palmeiras. E fazer de tudo pra poder passar pra próxima fase. O discurso tá alinhado, né? O discurso tá bem alinhado, jogo a jogo, sem essa de ficar pensando lá na frente. Porque, afinal de contas, temos objetivos importantíssimos a cumprir nesse curto prazo. Agora, em julho, por exemplo, começando a partir de amanhã, contra a equipe do Cuiabá, lá na Arena Pantanal, o Botafogo tem objetivos a cumprir. Temos que vencer o máximo de jogos possíveis nesse período. E encaixar sequência de vitórias, é bom que se diga. De repente, vencendo o Cuiabá, Atlético Mineiro e vitória na sequência, vai ser muito importante, não tenha nem dúvida em relação a isso. Até porque, o Botafogo nos últimos quatro jogos, você sabe bem, ele deu uma oscilada. O que faz parte, é natural do processo de trabalho, você acabar oscilando. Mas a gente, rapidamente, tem que virar essa chave. Empatamos com o Atlético Paranaense no apagar das luzes, perdemos pro Criciúma, vencemos o Red Bull Bragantino de virada, e acabamos cedendo empates pra equipe do Vasco em São Januário. Então, a gente teve dois empates, uma derrota e uma vitória. Tá na hora da gente fazer a mesma coisa que a gente fez contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. Vai ser fundamental, porque depois, começou agosto, é uma semana atrás da outra, só com pancada, só com decisão. Então, nesse momento, a gente tem que estar muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, justamente, pra poder sustentar uma briga pelo topo da tabela. Absolutamente fundamental. Eu tô muito confiante em relação à presença do Alan no nosso elenco. É um baita jogador, a sua trajetória profissional fala por si só. Um cara que tem como grande característica ser um cão de guarda, mas tem muita técnica também, é muito refinado com a bola no pé. É uma grande contratação do Botafogo, que vai ser uma espinha dorsal nossa, né? Esse meio de campo do Botafogo, cara, o Arthur Jorge tem capacidade de montar várias formações, várias sociedades, extraindo, claro, o melhor de cada um deles. As individualidades e o coletivo sendo potencializados. Assim a gente espera. Agora, Fogão, a respeito de John Textor, tem algumas declarações que o Textor deu nessa entrevista concedida ao canal Visão Botafoguense. Por sinal, você já segue o Visão Botafoguense? Se você não segue, cara, tá perdendo um conteúdo da melhor qualidade. O Alan e a Duda sempre estão lá fazendo conteúdo, falando de Botafogo. E, pô, cara, que entrevista espetacular, tá? Que entrevista espetacular. O John Textor falou sobre algumas questões importantes. Falou sobre duração do contrato com o Almada, que sim, tem previsão de janeiro ele partir rumo ao Lyon. Vou falar sobre isso já, já, porque eu acredito que é um tópico importante. Falou também sobre a questão do centro de treinamento, né? Com a Prefeitura, se já tem alguma coisa, se tem alguma negociação. Enfim, deu algumas declarações que eu vou trazer aqui pra você pra gente poder resenhar e trocar uma ideia sobre isso. Vamos começar falando sobre essa busca pelo terreno, a questão da doação aí por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, que tá movendo tudo que é possível pra poder conceder um terreno ao Flamengo. Tudo bem que o Flamengo vai pagar pelo terreno e tudo mais, mas, assim, rapidamente o Eduardo Paes resolveu essa situação, conseguiu ali fazer avançar essa questão da desapropriação. Enfim, vocês sabem como é que rola essa história, né? O John Textor, sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, Sobre a relação com a Prefeitura, toda aquela ideia, não tivemos mais nenhuma conversa recente. A ideia é que ele nos desse um terreno de área significativa e nos comprometeríamos com o Newton Santos por um longo período. Isso nos permitiria fazer mais investimentos, nos deixariam remover a pista, mas ainda não chegamos a lugar nenhum. Foram apenas conversas. Tivemos que investir mais em infraestrutura. Estamos procurando terrenos que possamos comprar, mas não há nenhuma negociação em curso com a Prefeitura. Essa história aqui do Botafogo já estar buscando algum terreno e tal, a gente já tinha comentado isso aqui, o Ricardo trouxe essa informação um tempo atrás, de que o Textor já estava começando a mapear, olhar outras situações, justamente porque não se tem um posicionamento definitivo por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente sabe que existe muita burocracia nessa história e vai chegar um dado momento, honestamente, que o Textor vai cansar de esperar. Está bem na cara isso, porque ele sabe que o desenvolvimento da nossa categoria de base é absolutamente fundamental para o projeto que ele quer desenvolver e evoluir. A verdade é essa. Então vai chegar um momento que ele vai se irritar com essa história de esperar e tal, e por isso ele já está olhando algumas possibilidades para comprar o terreno. Ele falou também o seguinte, tentei negociar essa questão em conjunto com um compromisso a longo prazo com o Newton Santos. Acho muito importante, é muito difícil ver futebol de uma distância tão grande. Sei que é um grande problema, mas ainda não temos uma solução para isso. Estamos focados no elenco, em fazer nosso melhor para conquistar títulos. Essa frase aqui, estamos focados no elenco, em fazer nosso melhor para conquistar títulos. Isso daí deixa muito claro, tá? Para essa galera que ainda insiste em dizer que o John Textor não tem ambição, irmão, está viajando num nível surreal. É só você ver o tanto de mudanças que a gente teve no elenco do Botafogo, vários reforços importantes, a chegada do Luiz Henrique, que é verdade, ainda não está jogando aquilo que pode, mas isso não tem nada a ver com o Textor. O Textor fez a parte dele, trouxe o reforço. Agora, se o reforço vai jogar bem ou não, é outra história. A mesma coisa agora com o Almada. O Textor chegou a dizer que o contrato do Almada é uma situação diferente do Luiz Henrique. Por quê? Porque tinham equipes europeias que estavam de olho no Almada. E aí o Textor conseguiu interceptar, palavra até que ele usou, né? Conseguiu interceptar essa negociação para levá-lo a Eagle, claro, prometendo uma ida ao Lyon. Então, só que pelo momento da temporada do Botafogo, momento decisivo, segundo semestre e tal, ele primeiro vai passar por aqui. E isso deu o que falar hoje, inclusive, na nossa resenha da hora do almoço, falamos muito sobre isso, muito mesmo, até mais do que eu estava imaginando, porque temos alguns torcedores que estão desanimados assim. Pô, mas ele só vai ficar até o final do ano, era melhor nem vir. Isso rolou, tá? Deixando claro que essa não é a minha opinião. Mas isso aconteceu nas redes sociais, muitos botafoguenses dizendo que se era para ficar só quatro meses, era melhor nem vir. Claro que não é assim que funciona. A gente tem que pensar nessa negociação, no meu ponto de vista, tá? De diferente maneira. Primeiro, o Botafogo não está gastando nada com a contratação da Almada. Não está saindo dos cofres do Botafogo. Seria completamente diferente se a gente falasse assim, pô, cara, desses 20 milhões, mais de 20 milhões de dólares aí que serão pagos pela Almada, o Botafogo está colocando 8 milhões de dólares para ter um jogador só durante quatro meses. Seria uma loucura completa. Vamos combinar que seria uma loucura completa, não faria o menor sentido. Só que esse não é o caso. Definitivamente, esse não é o caso. O Botafogo não está colocando dinheiro nessa negociação, assim como não colocou no caso do Luiz Henrique. Tá? Então, o Almada, ele vem ao Botafogo e ele vai agregar a sua qualidade ao nosso elenco sem que a gente gaste um real da SAF Botafogo. Quem está bancando essa contratação é a Eagle. E essa contratação, diga-se, só está acontecendo justamente porque a gente faz parte de um grupo multiclubes. Então, a gente vai poder usufruir do talento de um jogador por quatro meses e, em resumo, tá? O que isso significa em termos de partidas? Vamos lá. Se a seleção da Argentina nas Olimpíadas e ele já está na lista, tá? O Almada está na lista, então ele vai ser chamado para jogar os Jogos Olímpicos. Se a seleção da Argentina chegar na grande decisão, porque tem qualidade para isso, então vamos imaginar esse cenário, o Almada vai poder jogar com a camisa do Botafogo no mínimo 18 partidas. No mínimo. Se o Botafogo tiver avançado nas oitavas de final da Copa do Brasil, você já pode acrescentar mais dois jogos aí, quartas de final. Então, a gente já chegaria a um total de 20 partidas. E, naturalmente, se você passa pelo Palmeiras e vai avançando na Copa do Brasil, chega em semifinal, final, o número de jogos vai aumentando. Esse número de jogos também pode aumentar caso a seleção da Argentina caia bem antes da semifinal. porque se chegar na semifinal, tem a disputa pelo terceiro lugar. Então, de qualquer maneira, ele teria que ficar até o momento derradeiro ali das Olimpíadas, não vai ter jeito. Então, se a seleção da Argentina cair antes do tempo, o Almada vai jogar ainda mais jogos com o Botafogo, porque ele vai poder voltar antes do tempo. Então, cara, de verdade, mesmo que não seja um total de 50 partidas com a camisa do Botafogo, no momento decisivo da temporada, a gente vai ter mais uma peça de muito talento no nosso elenco. E a gente tem que considerar o seguinte, jogador que tem o diferencial é aquele que pode encontrar uma jogada diferente no momento de uma partida onde tudo parece que nada mais vai acontecer. É o cara capaz de tirar um coelho da cartola, sabe? E isso decide jogos, você sabe disso. Isso decide jogos, isso decide títulos, decide vaga para a final, isso é o futebol. Então, o fato do Botafogo poder contar com um cara que vai agregar muita qualidade nesse período sem gastar nada, só pagando seus salários, claro, né? Porque faz parte. Irmão, não tem como ser contra. Não tem como. Simplesmente não tem como porque não faz sentido você ser contra uma movimentação como essa. Ah, mas 2025, eu não estou pensando em 2025 agora. Primeiro semestre de 2025 é campeonato carioca e fase de grupos de libertadores. Fase de grupos de libertadores a gente consegue classificar sem o Almada. Mas, de repente, para avançar para uma final, chegar numa grande decisão, o diferente é que vai dar todo o peso ao time do Botafogo, sabe? Isso pode acontecer. É garantido? Não é garantido. É claro que não é garantido. Não é garantido nem que o Alain vai jogar para cacete com a camisa do Botafogo. Não tem garantia, o futebol não é a ciência exata. Mas se ele conseguir, dentro de campo, desempenhar aquilo que ele é capaz de fazer, a gente vai estar ganhando uma peça excepcional, cara. Excepcional. Para 2025 é bem capaz de chegar um outro jogador fantástico também. Porque o John Textor deixou muito claro é assim que as coisas vão acontecer. Várias vezes a gente pode ter esse tipo de movimentação. Então, real mesmo, eu fico muito feliz com a contratação do Almada. Vou torcer demais para ele muito bem com a camisa do Botafogo, até porque ele não é o único jogador muito talentoso. O próprio Textor deixou bem claro que a gente deve ter outras movimentações. Só para você ter uma ideia aqui, tá? O Textor comentou que a gente deve ter ainda mais uma contratação de 8 a 10 milhões de dólares acontecendo. E ele também falou que a gente está de olho no zagueiro, mas que não vai ser o Adrielson, tá? Então, nem pense em Adrielson. O Adrielson vai ficar lá no Lyon e tal, agora está fazendo a pré-temporada com a equipe francesa e não tem essa história de voltar o Adrielson agora não. Mas o Textor deixou bem claro, temos outros alvos nessa janela na faixa de 8 a 10 milhões de dólares. O Almada não vai ser o único. Então, daqui a pouco chega um outro jogador, sabe, na faixa de 23, 24 anos que tem potencial, tem talento, que pode contribuir. Real mesmo, Fogão, não tem porquê tu ficar chateado com a contratação conforme eu vi muitos torcedores ficarem. Era melhor não vir. Pô, não faz sentido. Real, não faz sentido. Não gastamos nada, vamos ter um jogador muito talentoso no momento decisivo da temporada. Cara, o Textor quer uma taça. Está muito claro isso. O Textor quer uma taça. Então, ele mostrou o projeto para a Almada e chegou assim, digamos, nos ajude a conquistar um título nessa temporada com o Botafogo. Que tu vai ainda mais valorizado para a França, para a Europa e eu vou fazer a sua carreira decolar. Tipo, é tipo isso. É tipo isso. Vamos falar um português claro aqui. O Textor quer ser campeão. Está muito claro isso, muito evidente. Fogão, o que você achou dessa história da Almada? Eu adorei, mesmo que seja só por quatro meses. Eu adorei de verdade. esse tipo de contratação não pisaria no Brasil, não fosse o Botafogo participar de uma rede multiclubes. Essa é a grande verdade. Deixa o seu comentário aqui embaixo, quero saber sua visão sobre o assunto. E logo mais, esteja aqui no canal eu e o Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera e você é nosso convidado. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco. Tchau.